Olá! Neste vídeo teremos dicas de moda 2018 para adaptar ao seu estilo. Quero mostrar para vocês algumas referências que eu curti bastante e que marcaram presença na última edição do São Paulo Fashion Week e vão bombar agora no próximo verão. Importante deixar bem claro aqui para vocês que essas referências que eu vou mostrar não são regras e vocês também não precisam sair desesperadamente para comprar porque precisa ter isso no guarda-roupa porque está na moda agora no verão. As dicas servirão de inspiração tanto para mim quanto para vocês para a gente redescobrir o nosso guarda-roupa. Fica aqui um desafio para a gente ou até mesmo para vocês que adoram acompanhar tendências assim como eu adoram estar informada e saber o que está na moda. E quer saber o que realmente está em alta? A liberdade da gente escolher o que funciona para a gente. Tudo que nos valoriza, tudo que deixa a gente linda e maravilhosa. Então deixa de papo menina e bora para essas dicas de moda. Vamos começar falando da cartela de cores. Vocês já devem ter notado nas últimas coleções a presença das cores vermelha, rosa, com millennial pink e do azul. Essas cores estão com tudo agora na primavera e continuarão fortes no verão. Eu adoro os três tons e até já postei nelas nos meus looks. Se vocês gostam também, usem e abusem delas. Sobre o shape ou a silhueta das roupas. Roupas amplas, volumosas e fluídas estão com tudo. Eu adoro esse estilo, desde que a peça tenha um caimento bacana e que me valorize. A produção fica com uma pegada mais confortável, desencanada e cheia de estilo. Vocês curtem? Já as estampas florais e gráficas não saem de cena. E quem ama a estampa Vichy? Pode apostar porque o xadrez é a cara dos looks de verão e estão com tudo nas coleções de verão 2018 de muitas marcas. Mesmo sendo polêmico, há quem ame e quem odeie, mas o mule não sairá de cena. Eu mesma já me rendi ao conforto desse sapato. Paguei a língua, pois já me peguei dizendo que não usaria o mule. E tá aí o meu look usando sapato que foi febre nos anos 90. E para fechar o vídeo, vamos ao acessório que levanta qualquer produção. São os maxi brincos, meninas. Vai lá olhar no seu porta-joe que eu tenho certeza que você deve ter um brincão lá guardado. Pode colocar ele pra jogo, pode usar e abusar dele. Pena que eu não posso usar brinco grande, pesado, porque minha orelha tá rasgando, o furo dela aqui tá rasgando. E aí eu só posso usar esses brincos assim, pequeninos e bem leves. Agora eu quero saber de vocês, meninas, o que vocês acharam dessas referências que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês da moda verão 2018. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de me dar um joinha. E se ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Um beijo e até mais! Não! Não gostei! Não! Oh meu Deus, você tá tão difícil falar essa frase? Oh meu Deus, falei que tá difícil? Agora sim! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto